Filma tudo, Aline, ó, a paisagem, completamente fatal. No Poço dos Cagados, vai! No Poço dos Cagados! Vai, Aline, deixa a história, adora! Vai! No Poço dos Cagados! Chega, Rafael! Eu também vou! Tem muitas piabas. A baleia é encalhada. Eu gosto dos Cagados. Eu gosto dos Cagados, viu? Abre mais, hein? Não, não! Filma, não! Filma, não! Ah, não! Agora tu, Michel! Eu rodei, Aline! Michel, pulando! Vai, Michel! Não tem nada a ver com 200... Não! Não, não, não! Minha volta, filma aqui a galera! Vai contar a história! Não! Aqui é o Poço dos Cagados! O Poço dos Cagados! Vai, pai, conta a história! Eu não! Aqui é o... Aqui é o município de São Zó, Poço dos Cagados! Quando eu era pequeno, minha mãe vinha lavar roupa aqui! Era, quando eu ia pequeno, minha mãe vinha lavar roupa aqui, esse Poço Verde! Aqui chama o Poço Verde! É, Alessio! Alessio, mãe, Alessio! Aqui chama o Poço Verde! Ela vinha com as peças de roupa lavar aqui! O Poço! Lá embaixo é o Poço da Cobra!